Olá, como eu tinha dito para vocês, logo após o vídeo de Roma, eu faria sobre o Vaticano. Nesse vídeo, eu vou primeiro mostrar, contar um pouco da experiência nossa no Vaticano, depois eu conto um pouco de história. Essas primeiras imagens aí, eu coloquei a praça, coloquei a Basílica de São Pedro, coloquei ali São Pedro, e vou contar a nossa experiência. Nós saímos, nós estávamos em Roma, e o dia seria dedicado ao Vaticano. Aí, nós saímos dez horas, mais ou menos, do hotel, pegamos um táxi, fomos para lá, não é distante, e tivemos uma orientação já de um amigo nosso, que nós deveríamos fazer, não deveríamos ir por conta própria, que seria uma fila de, no mínimo, três para quatro horas, e perderíamos quase o dia. Estava um calor insuportável de quarenta graus, então, a orientação dele é que nós chegássemos lá e comprássemos para ter um guia. Nisso, encontramos até uma brasileira, e nós pagamos, foi uma coisa, eu acho, caro, por pessoa, nós pagamos em torno de vinte e quatro euros pelo guia, e mais quatorze pelo ingresso. Olha a quantidade de pessoas, vocês vão ver por aí, a quantidade de pessoas para entrar. Então, como nós compramos esse ingresso, nós fomos chegando e fomos entrando. Então, não tivemos o mínimo problema. Então, vocês vão ver aí, várias pessoas, vão ter várias fotos, a quantidade de pessoas, olha para isso, era muita gente, mas muita gente mesmo. Então, nós não tivemos nenhum problema, não é? Enquanto vocês estão vendo, neste vídeo, vocês vão ver fotos do Museu do Vaticano, da Basílica de São Pedro, vista do alto, da Capela da Basílica. Então, enquanto isso, eu vou contando um pouco sobre a história de Veneza do Vaticano. O Vaticano, impressionante é que todos os dias, mais de cem mil pessoas visitam o Vaticano, independente de raça ou crença. Visitar o Vaticano é sempre um sonho para a maioria dos peregrinos. A visita à Praça de São Pedro, durante a audiência papal, é o momento mais esperado quando o destino é Roma. Olha a quantidade de pessoas que estão visitando esse museu. O Vaticano é considerado um patrimônio cultural da humanidade. Ao conhecê-lo, somos privilegiados em poder vivenciar esse lugar rico, cultural e espiritualmente. Nada se compara ao Vaticano quando se fala em um turismo mundial, seja pela beleza do significado das tradições religiosas para a humanidade ou pelas maravilhas da arquitetura, pintura, arte medieval, retratadas em quadros a óleo, sobre tela ou esculturas esculpidas em pedras. Então, as fotos em seguida vão mostrar o talento de grandes artistas como Miguel Ângelo, por exemplo. Então, aquilo eu falei para vocês, de toda a nossa orientação, para que, se possível, vá com um guia. O Museu do Vaticano, que é esse aí que vocês estão vendo, abriga uma extraordinária fortuna que inclui obras-primas de Miguel Ângelo na Capela Sistina, de Rafael na Estância de Rafaela. Não pode ser fotografado a Capela Sistina. Conta-se que Miguel Ângelo pintou deitado de costas durante quatro anos, entre 1508 e 1502, para compor a sua deslumbrante, a criação de Adão no teto. Ele voltou 23 anos depois e passou mais seis anos pintando o julgamento final na parede sobre o altar. Também, como nós não pegamos, olha a quantidade de gente, ela não morrou. Então, nós também não pegamos fila para entrar na Basílica de São Pedro, que é a Basílica de São Pietro. Esse ingresso dava direito a ir, a entrar. E um destaque, todo mundo tira a retrata, e a Pietra, que é uma das mais bonitas no mundo, que é Nossa Senhora com Jesus no colo. E também São Pedro, que eu coloquei logo lá no início e que eu acho que vai aparecer ainda por aqui. Aí o Papa, a maior igreja católica do mundo, tem a capacidade para 60 mil pessoas. A última versão da Basílica começou a ser construída em 1506. Aí é o nome de todos os papas. Começou assim, em 1506. O projeto original era de Bramante, mas foi modificado por Rafael, que assumiu os trabalhos com a morte do primeiro. Mais tarde, a obra ficou a cargo de Miguel Ângelo, que também mudou o projeto e a sua conclusão se deu em 1626. No interior, como vocês viram ali, a imensidão da igreja do Vaticano é evidenciada por uma linha no chão, comparando as extensões das outras grandes igrejas em todo o mundo. Essa daí é que nós ficamos lá na parte alta, você pode subir e tirar os retratos aí do alto. Entre todas as atrações, a mais comovente é aquela que vocês viram, a Pietra de Miguel Ângelo, uma estátua de Maria com o corpo de Jesus no colo, esculpida em mármore, quando o autor tinha 24 anos de idade, aquela Pietra que eu mostrei ali. Outras atrações imperdíveis é a cúpula e o terraço, de onde se vê Jardim do Vaticano, é onde nós estávamos e tiramos essas fotos. Então, um do lado do outro e 140 estátuas de santos da coluna da praça. Para chegar aqui nesse local, você terá que subir 320 degraus, mesmo que tome o elevador até o primeiro andar. E olha, é tão estreita, tão estreita que tem horas que você tem que estar segurando numa corda para subir. É bem estreitinha e circular. Depois desse todo isso aí do Vaticano, nós fomos na Praça da Espanha, lá jantamos e voltamos para o hotel. Mas eu vou continuar contando agora um pouco da história do Vaticano. Olha os jardins que eu falei, que se vê lá do alto da cúpula. O Vaticano é a sede da igreja católica, apostólica, romana. É o menor país soberano. Olha aí a guarda, a guarda suíça. É quem toma conta, né, o Vaticano. O Vaticano fica no centro de Roma, capital da Itália, em um território que não chega a meio quilômetro quadrado e onde vivem cerca de 900 pessoas. Olha, lembra-se que eu falei do... O Mônaco é o segundo menor país, que o primeiro, o menor país do mundo é o Vaticano. Como eu acabei de dizer agora, ele não chega... Me desculpem. Ele não chega a meio quilômetro quadrado e vivem cerca somente de 900 pessoas, as estátuas que eu falei. O Papa, além de ser a autoridade máxima da igreja, também é o chefe absoluto dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Vaticano. Lá não há partidos políticos. Quando o Papa morre ou renuncia, essa autoridade é concedida transitoriamente para um colégio de cardeais responsável pela eleição do próximo pontífice. A fábrica de São Pedro, órgão correspondente a uma prefeitura, cuida da manutenção dos prédios e da limpeza pública, entre outras coisas. O país não tem exército. Atualmente, a Guarda Suíça, aquele que eu mostrei ali para vocês, aqueles que ficam com uma roupa medieval, colorida, cuida da vigilância de honra das entradas da cidade e dos aposentos papais. A segurança armada fica por conta da polícia italiana. A nação não tem emissora de TV, a rádio e rádio própria, além de um jornal impresso. Mesmo não sendo integrante da ONU, tem ali observador permanente com acesso a documentos e debates em todos os programas. O Vaticano não faz parte da União Europeia, mas adotou o euro como moeda. O dinheiro do país é cuidado pelo Banco do Vaticano, fundado em 1887, para administrar as finanças da igreja. Oficialmente, a economia do Estado está baseada em donativos e nos juros dos investimentos de seu patrimônio. O Estado da Cidade do Vaticano foi criado em 1929, com a assinatura de um acordo entre a Santa Sé e o premier italiano Benito Mussolini. Os fascistas idenizaram o Vaticano em 1,75 bilhão de liras pelas terras tomadas durante a unificação italiana em 1870. A formação do Estado italiano foi um golpe duro de engolir para as autoridades eclesiásticas. Na Idade Média, os Estados papais chegaram a ter um território contínuo que se estendia desde a Capânia, no sul da Península Itálica, até Emília Romana, no norte, com portos nos litorais, Tirreno e Adriático. Isso sem falar sem número de terras e propriedades da Igreja espalhada por todo o mundo. Então, vejam bem. Eu contei um pouco da nossa experiência no Vaticano, visitando o museu e a Basílica de São Pedro, e um pouquinho da história do Vaticano. E se vocês gostaram, vocês dão um like, vocês se inscrevem no meu canal, compartilham com os amigos, dão o seu joinha, ativam o sino. E eu quero dizer que eu não sou nenhuma historiadora, eu só procuro, sou uma pessoa que gosta de viajar e que gosta de estudar os locais por onde passa. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, que eu estou aqui vendo qual que eu vou colocar para vocês. Não sei se é Amsterdã, entendeu? Ou Leontor, mas qualquer um que eu venha a colocar, eu vou procurar fazer da melhor maneira possível, tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.